Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Ela é um piqui aqui de Goiás É um piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás É um jacaré, é um jacaré, é um jacaré Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Ela é um piqui aqui de Goiás É um piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Tchau, tchau.